Queridos irmãos, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Sejam bem-vindos a mais um dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Nós da comunidade Renascidos em Pentecostes temos esse prazer de estar em oração junto com você. Então pedimos que nos acompanhe, a nossa central de comunicação vai postar todos os dias às 16 horas as orações da quaresma para que você possa orar junto conosco. Monte o seu altar, acenda a sua vela abençoada, tenha em casa se possível uma imagem de São Miguel ou impressa ou uma imagem desse jeito. Mas que nós possamos trazer esse simbolismo para dentro da nossa casa, crendo que esse poderoso arcanjo está em prontidão para interceder por nós e pela nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa oração. Que ele possa ser o nosso guia, que ele possa ir apacentando o nosso coração nesse dia. Que a nossa quaresma, ela seja produtiva. Que o nosso coração esteja aberto a essa devoção. Que nós possamos nos entregar verdadeiramente a essa devoção. Tantos e tantos milagres, tantas e tantas graças são alcançadas por meio da intercessão de São Miguel e da Virgem Maria. Essa quaresma, ela é poderosa. Ela é capaz de mudar a minha vida, de mudar a sua vida e das pessoas que nós amamos. Então, eu convido a você nessa hora, colocar a sua intenção dessa santa quaresma. A sua penitência. Se você está fazendo uma penitência, entregando algo para o Senhor. Que o Senhor possa olhar com o seu olhar de misericórdia para cada um de nós. Reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa miséria. Mas, Senhor, queremos além da graça que queremos te pedir. O nosso propósito dessa quaresma. Nós queremos entregar o nosso ser, o nosso coração. Que o Senhor possa nos modelar. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que temos. Porque, meus irmãos, não devemos só pedir, mas devemos também agradecer. Que o Senhor receba essa quaresma como um agradecimento de tudo que nós temos. Senhor, eu te louvo por essa comunidade. Eu te louvo por essa missão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Por esse carisma abençoado, Senhor. Eu te louvo pela vida do nosso Pai fundador, Senhor. Que essa quaresma possa fortalecer a nossa comunidade. Nos trazendo união, nos trazendo perseverança. Entregue, meu irmão, a sua entrega nesse dia, o seu pedido, o seu agradecimento. Coloque nas mãos de São Miguel, que ele vai levar no coração de Deus nesse dia. Amém? Oração inicial da página 50 do nosso livrinho. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordele-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Nós vamos iniciar o rosário de São Miguel, que ele é um pouquinho diferente. Ele possui nove saudações no lugar dos mistérios. E cada saudação é composta por um pai nosso e três avemarias. Que nós possamos nos entregar nesse momento a nossa primeira saudação. A primeira saudação, saudamos o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos serafins. Para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. Que a caridade de Deus possa estar habitando em nosso coração. Que nós tenhamos a caridade como uma das nossas virtudes. É a primeira virtude de um verdadeiro cristão. Que a caridade de Deus possa estar entranhada dentro de nós. Que nós possamos olhar para o próximo com amor, com compaixão. Que nós tenhamos caridade, inclusive, com nós mesmos. Que tantas vezes não nos aceitamos. Não aceitamos a forma, seja do nosso emprego. Não aceita o emprego que tem. Não aceita o corpo que tem. Não aceita a família que tem. O pai que tem. A mãe que tem. Não aceita o esposo que tem. Seja grato, meu irmão. Seja qual for a situação que hoje você vive. Tudo é possível de ser mudado. Tenha caridade consigo mesmo. Tenha amor e compaixão consigo mesmo. Se ame. Porque quando temos o amor de Deus dentro de nós. Nós aprendemos a nos amar. Aprendemos a dar amor. Porque quando estamos na graça e no amor de Deus. Nós transbordamos amor. Então que por onde nós possamos passar nessa vida. Que nós possamos exalar o amor de Deus. E a caridade e a compaixão. Amém. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na segunda saudação, saudamos o segundo coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos querubins. Que o Senhor nos conceda a graça de vencermos todas as tentações e empenharmos-nos na vida cristã. Amém. Que nós possamos ser exemplo de vida cristã por onde passamos. Que nós possamos, como falei, exalar o amor de Deus. Um cristão verdadeiro, ele é exemplo com a sua vida. Ele evangeliza com a sua vida. Como diz São Francisco de Assis, se necessário for para evangelizar, use palavras. Porque nós temos, como cristão, que evangelizar com a nossa vida, com a nossa história. Testemunhar com a nossa vida, com as nossas atitudes. Que Deus nos dê essa graça. Que Deus nos capacite, pela força do Espírito Santo, a caminhar junto dele. Que São Miguel possa estar conosco e nos dando essa perfeita obediência cristã. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta saudação, saudaremos o quarto coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro das dominações, que o Senhor nos conceda, perdão, é a terceira saudação. Saudamos o terceiro coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos tronos, que o Senhor nos conceda a graça de vivermos a verdadeira humildade. Amém. Que São Miguel esteja conosco nessa caminhada rumo ao coração humilde, como de Jesus Cristo. Que a humildade esteja entre as nossas virtudes. Que nós possamos ter esse coração manso. Que nós possamos ser exemplo para todos aqueles que nos veem. Exemplo de cristão, exemplo de humildade. Porque é pelo caminho da humildade que o Senhor forja os nossos corações. Os nossos corações são forjados pelo fogo, para que nós possamos, no caminho da humildade, estar mais próximos de Deus. É pelo caminho da humilhação que muitas vezes somos provados. Mas o Senhor ali está. Ali está ao nosso lado e vamos pedir a São Miguel que nos ajude a superar toda humilhação que passamos. Toda humilhação que vem a acontecer em nossas vidas. Mas que nós tenhamos esse coração humilde de saber que nada somos. Que somos criatura. E que devemos obediência ao nosso Deus. E que a vontade dele é soberana. Acima da minha, acima da sua. Existe a vontade soberana do Senhor. E que nós tenhamos humildade de reconhecer que somos pó e para o pó voltaremos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora sim, a quarta saudação, saudamos o quarto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel, pelo coro das dominações, que o Senhor nos conceda a graça de descobrir o sentido da vida e educar os nossos instintos. Amém. Que nós tenhamos, pela intercessão de São Miguel, a perseverança de caminhar no caminho reto, no caminho que é a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Nossos instintos são as vontades da carne, que nós possamos aprender com essa quaresma pela mortificação da carne, que nós possamos matar os instintos ruins, os nossos instintos maus, a concupiscência da carne possa ser destruída pela espada de São Miguel. Essa tendência que nós temos ao pecado, que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, nos afasta da graça de Deus. Muitas vezes, não recebemos uma graça, não recebemos um milagre por causa do nosso coração duro, cheio de pecado. Que São Miguel venha ao nosso encontro neste dia, que ele possa combater conosco sobre todo o pecado e sobre toda a nossa tendência ao mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quinta saudação, saudamos o quinto coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro das potestades, que o Senhor nos proteja contra todo o mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Na sexta saudação, saudamos o sexto coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro das virtudes Que o Senhor nos anime com seu santo espírito Amém Que o Espírito Santo de Deus habite no meio de nós Que ele possa nos fortalecer nessa caminhada Nos conduzir Esse Espírito Santo de Deus Que nos fortalece para que nós possamos viver as dificuldades da vida Para que nós possamos atravessar por toda a tribulação Sem cair Que São Miguel esteja conosco Que São Miguel nos ajude a andar com esse Espírito Santo Que nós possamos aprender a viver na efusão do Espírito Santo de Deus Para que nós possamos estar desta forma Honrados na presença do Senhor Fortalecidos para atravessar todos os infortúnios da vida Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Saudaremos agora o sétimo coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do coro dos principados Que o Senhor nos ensine a conhecer a sua vontade E a cumpri-la de coração sincero Amém Que a vontade do Senhor Seja realizada nas nossas vidas Que nós tenhamos o discernimento E a sabedoria De reconhecermos O momento de parar E o momento de continuar A sabedoria de educar os nossos filhos A sabedoria de caminhar Naquilo que é a nossa vocação Que é a nossa missão Que o Senhor nos ajude Que São Miguel esteja em nosso favor Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Na oitava saudação Pedimos pela intercessão De São Miguel E do Coro dos Arcanjos Que o Senhor nos conceda O dom da fidelidade A fé cristã E a perseverança Até o fim Amém Que nós possamos perseverar Rumo à vida eterna Que o Senhor nos dê essa graça De estarmos na presença Do Senhor Na presença de Deus Na presença do Espírito Santo De todos os anjos Que nós possamos caminhar Rumo ao céu Que nós tenhamos esse cuidado Esse zelo Pelas coisas da casa de Deus Que nós tenhamos o zelo De estar na verdade Meu irmão Nós temos que caminhar Com Jesus Cristo Para alcançar o reino dos céus Que Ele nos dê Essa perseverança Dessa caminhada Que não é fácil Essa caminhada Que é difícil Que é errado Porque caminhar com o Senhor Não é fácil Muitas tribulações vêm Parece que quando nós estamos A serviço do Senhor Tudo acontece Tudo é mais difícil Mas que o Senhor Nos dê essa perseverança Que nós possamos ser Como verdadeiros apóstolos Do Senhor Aqueles apóstolos Da Sagrada Escritura Que tanto Que tanto sofreram E morreram Por esse Deus Para poder alcançar A salvação E a vida eterna Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre, amém na última saudação saudamos o nono coro dos anjos pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro dos anjos, que o Senhor nos conceda o paraíso celeste amém que mesmo não sendo dignos que São Miguel possa interceder por nós junto a Deus Pai, a Deus Filho e Deus Espírito Santo para que nós um dia possamos estar no paraíso celeste que nós possamos contemplar a glória de Deus e estar nesse lugar que para nós que somos cristãos e cremos que existe a vida eterna, é o melhor lugar é o lugar onde estaremos com aqueles que foram fiéis a Cristo e nós também queremos estar lá que o Senhor nos dê essa fidelidade e essa graça, amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu agora é o que o Senhor nos dê essa fidelidade agora e na hora de nossa morte agora e na hora de nossa morte amém amém glórias ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém São Miguel Arcanjo rogai por nós Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação livrai-nos do mal amém São Gabriel rogai por nós Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém São Rafael rogai por nós Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Santo Anjo da Guarda rogai por nós Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém oremos São Miguel chefe e príncipe dos exércitos celestes vencedor dos espíritos rebeldes nosso guia dignai-vos livrar-nos de todos os males abertos ou ocultos físicos ou espirituais de qualquer origem e poder e fazei que consigamos viver fielmente a palavra do Senhor e servi-lo de coração sincero e feliz rogai por nós São Miguel para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém nós vamos fazer agora meus irmãos a ladainha de São Miguel para em seguida nos consagrarmos ao arcanjo Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvir-nos Jesus Cristo atender-nos Pai Celeste que sois Deus tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus tem de piedade de nós Espírito Santo que sois Deus tem de piedade de nós Trindade de Santa que sois o único Deus tem de piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos rogai por nós São Miguel rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus rogai por nós São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória rogai por nós São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor rogai por nós São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade rogai por nós São Miguel guardião do paraíso rogai por nós São Miguel guia e consolador do povo israelita rogai por nós São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante rogai por nós São Miguel honra e alegria da igreja triunfante rogai por nós São Miguel luz dos anjos rogai por nós São Miguel baluarte dos cristãos rogai por nós São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz rogai por nós São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida rogai por nós São Miguel socorro muito certo rogai por nós São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades rogai por nós São Miguel arauto da sentença eterna rogai por nós São Miguel consolador das almas que estão no purgatório rogai por nós São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório rogai por nós São Miguel nosso príncipe rogai por nós São Miguel nosso advogado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo perdoai no Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo ouvi no Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós rogai por nós ó glorioso São Miguel príncipe da igreja de Cristo para que sejamos dignos de suas promessas amém nós vamos agora fazer a consagração a São Miguel Arcanjo que nós possamos neste momento invocar a presença desse anjo sobre a nossa vida sobre a nossa casa sobre o nosso trabalho a nossa família São Miguel Arcanjo vinde em nosso auxílio vinde sem demora a combater por nós te entregamos a nossa história a nossa vida a nossa saúde a nossa dificuldade te entregamos cada detalhe do nosso dia e da nossa história para que possas levar a Deus Pai Todo-Poderoso que Pai Celeste Jesus Cristo e Espírito Santo possam agir como a Trindade Santa em nosso favor pela intercessão de São Miguel e neste dia nos consagramos a vós príncipe da milícia celeste consagração São Miguel Arcanjo ó príncipe nobilíssimo dos anjos valoroso guerreiro do altíssimo zeloso defensor da glória do Senhor terror dos espíritos rebeldes amor e delícia de todos os anjos justos meu diletíssimo arcanjo São Miguel desejando eu fazer parte do numeroso dos vossos devotos e servos a vós hoje me consagro me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção é pequena a oferta do meu serviço sendo como sou um miserável pecador mas vós engrandecereis o afeto do meu coração recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados a graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima obtendo-me aqueles auxílios que são necessários para obter a coroa da eterna glória defendei-me dos inimigos da alma especialmente na hora da morte vinde ao príncipe gloriosíssimo assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo Amém estivemos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém meus irmãos por favor nos ajude a impulsionar essa quaresma curta dê seu like no nosso vídeo a central de comunicação coloca todos os dias de segunda a sábado as orações da quaresma de São Miguel Arcanjo a central Renascidos às 16 horas você vai encontrar no Youtube nas redes sociais nos ajude leve a palavra de Deus impulsione essa quaresma para que mais pessoas possam praticar essa devoção que é tão poderosa e tem feito tantos milagres há tantos séculos e séculos Amém então que você esteja no Espírito Santo de Deus que você possa receber a presença desse Deus Pai Filho e Espírito Santo no teu dia de hoje fique com Deus e até amanhã Amém Tchau Tchau